Olá galera do YouTube, eu sou Reinaldo Rodrigues, diretamente aqui da cidade do Graça, Ceará, aí para o canal Raízes do Rei, e hoje nós estamos aqui fazendo a gravação, ou melhor, iniciando as gravações aí da Feira Livre do Graça, e convido você a assistir esse vídeo, você que está distante, mate um pouco da saudade, e vamos conhecer um pouco dessa feira, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aqui abaixo vai ficar aí como você faz para se inscrever, está aparecendo aí agora como é que você faz, nos dê essa força, nos ajude nesse nosso trabalho, e hoje eu estou aqui com a minha família, em seguida eu vou apresentar a vocês, a minha família, estou com meu irmão, minha cunhada e minha esposa, e nós vamos fazer essa trajetória aí, visitando as barraquinhas, perguntando o preço das coisas, fazendo compra, e eu convido você a nos acompanhar nessa aventura, tá? Sejam muito bem-vindos, você que está acessando o canal pela primeira vez, e você que nos acompanha, obrigado também, tá? Deus abençoe vocês, acompanhe o vídeo. E é isso aí galera, e dando o seguimento aí o vídeo, né, estamos aqui na praça da Cidade do Graça, uma praça muito conhecida, e muito bonita por sinal, né, e aqui nós estamos com a minha esposa, Marilene, né, de outros vídeos aí vocês já conheceram, aí do irmão Tiago, e a minha cunhada Valcilene, que é a esposa do meu irmão. E nós vamos seguir aí, com essa gravação do vídeo, eu já quero agradecer vocês aí por nos acompanhar nesse trabalho, tá? E nós vamos seguir aí, com essa gravação do vídeo, lúc para mim. Bom dia, bom dia. Bom dia senhoras, bom dia, beleza? Bom dia, bom dia, bom dia. Pelo mundo na luta aí, né? Cerro. Pelo mundo na luta. Vamos na luta, né? Eu acho que foi na promoção, tá vendendo 3 reais o quilo. É o quilo, a дети é 3,3. Oícia tá vendendo demais o quilo. Por 100 reais? Tá tô talko. Tá tô talko. É um quilo a cleaneda? Abacate, cincuenta, quem é ele? Cenoura, comoção, sete e cinquenta quilos a promoção. Promoção hoje? Promoção hoje, cenoura sete e cinquenta. Muito bem. Cenoura subiu muito, né, o preço? Cebola, cinco quilos a promoção. Maravilha, maravilha. Batata inglesa, seis e cinco. Isso. Isso é tudo produzido aqui na serra mesmo, né? Serra da Iviapaba. Serra da Iviapaba, né? Como é essa aqui? Essa aí é quatro. Não, esse é cinco, esse é quatro. Qualquer palma aí é cinco reais. Isso aí que você está colocando aí é o quê? Esse é Pitomba. Aí, para quem não conhece Pitomba, viu? Maravilha, maravilha. Ah, e minha esposa gosta de Pitomba. Qual o preço da Pitomba? Dois reais, então. Dois reais? Um litro. Já separa aí um litro aí para ela, por favor. E aí, minha rainha? Muito bom, viu? Muito bom. Quem não conhece aqui é Pitomba. É, mas não coma, não. Tem que pagar primeiro ali, ó. Não pode comer a outra lá, eu. Maravilha, rapaz. Está experimentando. Isso aí, galera. Será que é o meu? Isso aí, galera. Mata um pouco da saudade aí, você que está fora. E essa banana aqui, que banana é essa? Essa banana é corão. Banana é corão, né? Aham. Quanto que está a banana é corão? Ela está oito reais a penca. Oito reais a penca? É. Mas está uma penca bonita, não é? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem treze. Treze bananas. Que maravilha. Essa daqui. Vê essa daqui quantas. Tem uma bonita aí. Tem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem doze. Apresenta ela aí. Vira ela assim. Fica com vergonha não, ó. Essa é o canal do YouTube. Aí, galera. Banana corão. Uma das melhores bananas. Vamos levar uma. Vamos levar essa daí, né? Será que? É. Lá da Lapa. Você é da Lapa? Lá da Lapa. Rapaz, eu fiz uma gravação lá na Lapa. Foi. Lá no sítio Santa Rita do Sr. Zé Pedro e da Dona Raimunda. Eu compro muito a jaca dele, cara, lá. A jaca dele. Que acabou, viu? Você é um amigão meu, viu? E conhece o Dia 6 também, filho do Sr. Raimundo Paulo? Também. Com a banana dele. Meu amigo, obrigado, viu? De nada, obrigado, senhor. Tudo bom, viu? Tudo bom. Sucesso aí. Boas vendas, tá? Meu amigo, obrigado aí, viu? Boas vendas pra vocês. Obrigado pelo atendimento. Boa feira aí. Parabéns pela barraca aí, tá? Um abraço. Aí, galera. Pimenta de cheiro. Fazer aquele baião de dois. Maravilha, viu? Maravilha, viu? Essa barra dessa, viu? Quando é que tá o queijo aí, meu chefe? O queijo tá fina lá e lá e de queijo. É lá do Carilé. Coisa boa. O queijo é do Carilé? Carilé. Coisa de primeira. Boa. Salgado não, né? Não, senhor. Quer provar? Quero assim. Desculpe eu dar assim na faca assim. Nada. Pode pegar ele. Nada, sem problema. Coisa boa. Coisa de primeira, viu? O queijo tá bom, viu? Muito bom. Carilé é bom. Carilé. Carilé. Os queijos de tradicional mesmo no nosso Carilé feitos na moda antiga, viu? Feitos na moda antiga, viu? Feitos na moda antiga, né? Antiga. Daquilo que você bota na cabra ali, fica amarelinho. Aí, ó. Amarelinho. Você vende de meio quilo? Vende de meio quilo. Vende de meio quilo aí. Da hora. Queimar você cortando. Da hora, meu padre. Ó. Rapaz, deu certinho, ó. Tô pronto. O cara dá... O cara dá uma receita, né? Quinze reais. Ó. Dá para arrumar o queijinho. Queijinho bom, viu? Queijinho bom, viu? Vai no banão de dois, viu? É dois. Com feijão maduro. Na canjeca, cortar de... Ralar de na canjeca. Maravilhou. Vai para o Youtube, viu? É bom. Cadê um... Cadê um... Boa um velancinho, né? Você trouxe não? O que? Com a petra. Aqui tem a promoção. Você comprar um kit de queijo, ganha sacola de brinde, viu? Olha. Pera aí. Comprando um kit de queijo, ganha sacola... Agora tem a promoção aí, hein? A promoção aqui é você comprar um kit de queijo. Você ganha sacola de brinde, olha. Rapaz, uma promoção boa, viu? Gostou da promoção? É boa. É boa, é boa, viu? Coisa de primeiro. Maravilha. Pardão dinheiro aqui, meu amigo. Olha como eles estão usando o mesmo Essa daqui está Essa daqui está vinte e oito Vinte e oito Essa daqui está vinte e três E essa daqui está dezoito É feito aqui mesmo? É Vai pessoal, uma coisa brata Coisa da nossa terra, coisa da nossa cultura Coisa maravilhosa Olha a galinha Olha a galinhazinha aí Olha o preço da galinha Crudinha Deu por cento e setenta Cento e setenta é tudo Só um é quanto? Só um é quarenta Salão da galinha Olha a galinha da galinha Barraca da goma Mandioca Isso aí Maravilha, que maravilha A brincadeira É Lâinha Se inscreva no canal 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 Bom dia, Manel. Tudo bem? Prazer, satisfação. Tudo bem? Estamos filmando aí a Feira do Graça A nossa cultura, as nossas raízes Onde todo mundo se encontra hoje, né? Pra comprar carne, Comprar legumes, verduras, pra manter a semana, né? E parabéns a Feira do Trabalho E parabéns a Feira do Trabalho E parabéns a Feira do Trabalho Apelando peixe Apelado, é o senhor E parabéns a Feira do Trabalho E parabéns a Feira do Trabalho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto